Eu quero perguntar algo muito sério pra você. Por que a falta de confiança em você? Por que a falta de confiança nos teus planos? Por que a falta de confiança dentro dos teus projetos? Ei, nada vai acontecer se o Senhor não quiser que aconteça. Antes de você fazer qualquer coisa, apresenta ao Senhor e Ele fará a segunda vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor não te deixará sozinha, desamparado, não. O Senhor, a partir do momento que você coloca nas mãos dEle, Ele vai à tua frente. E tudo aquilo que for pra ser bênção pra você, o Senhor fará o melhor. E tudo aquilo que não for ser bênção pra você, o Senhor vai tirar da tua vida. Ei, não temas. Você tem um Deus que pode todas as coisas, que não te deixe desamparado. Não tenha dúvida, não permita que a dúvida venha habitar dentro do teu coração. Deixe esse coração limpo, cheio de certeza. Deixe a Ele pleno. Descansa no Senhor, porque o Senhor é aquele que não te deixa só.